Oi, quem pode me ajudar? Eu já não gosto de ninguém entende Ai, que calor, eu tô suando já, de calor Por que isso não tá? Vai amor Oi gente, tudo bom? Nós estamos... Ai, tchau Tchau Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lorena E eu sou a Gabi E nós somos cegas Mas a virtude desse vídeo não é dar essa informação Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, aqui no YouTube A gente vai estar fazendo esse vídeo pra divulgar a vida de um cego Essas pessoas profetizam Mas com o objetivo de estar mostrando pra sociedade As nossas preferências, como tratar a gente Não que a gente seja especial, de fazer uma delas, técnica da gente Porque tem certas coisas que incomodam E curiosidades E muitos assuntos que vocês vão ver ao longo do nosso mundo É isso aí gente, nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês E mostrando um pouco mais do nosso mundo Pra isso vocês podem estar nos acompanhando aqui nos nossos vídeos que vão ser lançados toda segunda-feira E também na nossa fanpage no Facebook A gente vai deixar o link aqui pra vocês E a gente espera que vocês gostem, acima de tudo E a gente conta com a participação também de vocês Deixando perguntas, dúvidas, sugestões, críticas Então já se inscreva no canal Deixa aquele like pra dar aquele incentivo pra gente E nos vemos todas as segundas Um beijo E até a próxima